Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um vídeo de veda. É aí esse projeto de vídeo todo dia durante o mês de agosto. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de como ler e de como acessar livros de forma gratuita ou de forma barata. Então fique aqui até o final desse vídeo para conferir mais. O Impressões de Maria é totalmente contra pirataria porque a gente entende, né? Eu entendo que pirataria é uma prática muito nociva e que prejudica o mercado editorial brasileiro porque faz com que o dinheiro não vire no mercado editorial já que prejudica as novas contratações de profissionais. Tem muitos profissionais envolvidos para fazer um único livro. Então tem a pessoa que vai ler, vai editar, pessoa que vai fazer a preparação, pessoa que vai fazer a revisão, pessoa que vai diagramar o livro. Tem a área comercial, tem a área de vendas, tem a área de marketing. Então muita gente envolvida para a produção de um livro. E quando se pirateia um livro, uma obra, vai estar prejudicando esses profissionais. Esse também vai estar prejudicando porque não poderá contratar novos profissionais, né? E fazer aí o mercado girar. Então, trouxe aqui, vou trazer aqui indicações de como acessar livros gratuitamente, né? Já que a gente gosta de uma coisa grátis ou barata. Então a minha primeira dica é os e-books gratuitos da Amazon. Para você acessar esses livros, você só precisa de um celular e acesso à internet. Que apesar do Brasil ainda continuar sendo muito desigual e que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, que é o básico. As dicas que eu vou dar aqui, você só precisa ter isso, né? Um celular e acesso à internet. Então, minha primeira dica são os e-books gratuitos da Amazon. No site tem uma aba específica para isso, e-books gratuitos. Então lá no site você vai achar muitos livros, centenas de livros gratuitos. De livros assim, e-books, né? Livros digitais. Em que você vai ali ler usando o celular pelo aplicativo do Kindle para celular. Mas se você tiver um e-read, né? Um Kindle aqui, o aparelho do Kindle. E aí você também vai poder fazer essa leitura aqui pelo aplicativo do Kindle. Bom, lá você vai achar livros desde HQs, livros infantis, romances, romances clássicos da literatura brasileira, romances da literatura internacional. Você vai achar centenas de livros, então eu indico muito que você dê uma olhada. Todos os links estão aqui na descrição. E lembrando que se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, indico que você faça a compra pelo meu link. Que aí você apoia o meu trabalho e não paga nada mais por isso. Outra dica é acessar o site do domínio público. Que é um site aí, um software livre do governo. Para você acessar materiais e obras que estão em domínio público. E há muitos livros lá. Livros de literatura brasileira, livros teóricos, livros de não ficção. Então tem muita coisa bacana lá. O link também está aqui na descrição. E lá você pode fazer uma pesquisa aí por categorias, por autores, pode editar o título. E ver se tem disponível lá. Então aí é uma boa dica também. E minha outra dica para você acessar livros de uma forma barata é fazendo trocas. Trocas de livros com outras pessoas. Então se você tiver um livro aí na sua casa, não quer mais aquele livro e está de olho em outro, você pode ver como trocar. E eu indico que você procure o site Scooby, que é uma rede social brasileira. Então é aí um site, também um aplicativo para celular. Em que é possível colocar os seus livros para troca e solicitar a troca de livros com outras pessoas. Então o Scooby tem aí esse sistema de trocas. É por meio de crédito, se você entrar lá na parte de plus. Então se você é uma pessoa que faz trocas constantemente, você entra ali. E aí você se torna uma pessoa plus ali no site. Mas você também pode fazer troca livro por livro. Então você tem contato com a pessoa, manda uma mensagem, fala eu tenho esse livro. Vi que você tem esse outro. Eu estou de olho nesse que você tem, você quer trocar comigo. E aí você acerta ali com a pessoa. Eu gosto muito desse sistema de trocas do Scooby. Já fiz várias trocas lá. Já enviei também vários livros por lá. E tenho vários créditos no Scooby. Acho que é só o único ponto negativo. Se eu pudesse apontar aqui, o único ponto negativo é que a pessoa que envia o livro é que fica responsável pelo pagamento do frete. Mas eu acho que isso não impede. Acho que isso não faz com que seja uma experiência menos proveitosa e cheia de pontos positivos. Então eu indico muito que vocês conheçam o Scooby. E conheçam o sistema de trocas por lá. É possível encontrar uma variedade enorme de livros lá pra troca. Eu tenho certeza que você vai achar o livro que você quer. E pagando muito barato, né? Pagando somente o frete. E seguindo nessa linha então de trocas. Quero indicar o sistema de trocas das mulheres negras na biblioteca. Que é um projeto que surgiu em 2016. É um perfil no Instagram, mas agora também é um site. E nesse site é um sistema de trocas em que é voltado pra troca de livros de autoras negras. Então a pessoa vai lá no site, vê o arcevo que tem. Nesse arcevo tem todos os livros que estão disponíveis pra troca. Pra você solicitar um livro pra troca, você precisa preencher lá um formulário. Precisa enviar um livro de autora negra pra quem é responsável ali pelo site das mulheres negras na biblioteca. Estando tudo certo, elas vão aprovar e aí você vai receber em sua casa os livros que você solicitou. Eu achei essa ideia muito boa de fazer circular livros de autoras negras. Então se você tiver aí na sua casa um livro de autora negra e quer, né, conhecer outras obras, indico muito que vocês conheçam essa iniciativa das mulheres negras na biblioteca. Então me conta aqui nos comentários se você tem uma indicação de como acessar a livra de forma gratuita ou de forma barata e de forma legal, né? É muito importante essa palavra, de forma legal. A gente não incentiva a pirataria aqui nesse canal, né, e no Impressões de Maria. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e a gente se vê até amanhã. Então até amanhã, tchau, tchau!